Vem de dentro Mas essa estrela não vai se apagar Ilumina o Brasil da esperança Confere o futuro, melhor eu vou Sem medo de ser feliz Quero ver chegar Lula lá, brega nossa estrela Lula lá, o Brasil da esperança Lula lá, o Brasil criança Na alegria de se abraçar Lula lá, com dignidade Lula lá, o Brasil merece Outra vez oportunidade Pra sorrir e brilhar nossa estrela Lula lá, brilha nossa estrela Lula lá, o Brasil da esperança Lula lá, o Brasil criança Lula lá, o Brasil criança Na alegria de se abraçar Lula lá, com dignidade Lula lá, o Brasil merece Outra vez oportunidade Pra sorrir e brilhar nossa estrela Lula lá, o Brasil da esperança Lula lá, brilha nossa estrela Lula lá, o Brasil da esperança Lula lá, o Brasil criança Na alegria de se abraçar Lula lá, com dignidade Lula lá, o Brasil merece Merece outra vez oportunidade pra sorrir e brilhe a nossa estrela.